Tô chegando Pode jogar piscinho Aqui é Pedro e Thaís Um novo forró no Brasil Tô chegando, tô chegando Pra trazer alegria Vem com Pedro e Thaís Aqui é forró todo dia Tô chegando também Pode jogar piscinho Aqui é Pedro e Thaís Um novo forró do Brasil Por onde a gente passa É só alegria Levando forró pro forró Pro dançar noite e dia A galera se anima Com o nosso forró Aqui é muito bom Não tem nada melhor E nós chegamos assim Nós voltamos pra moer Aqui é Pedro e Thaís E o forró aqui é pra valer Meu nome é Thaís Esse é meu mano PH Quando estamos juntos Nós voltamos pra quebrar Tô chegando Tô chegando, tô chegando Pra trazer alegria Vem com Pedro e Thaís Aqui é forró todo dia Tô chegando também Pode jogar piscinho Aqui é Pedro e Thaís O novo forró do Brasil Por onde a gente passa É só alegria Levando forró pro povo Dançar noite e dia A galera se anima Com o nosso forró Aqui é muito bom Não tem nada melhor E nós chegamos assim Nós voltamos pra moer Aqui é Pedro e Thaís O forró aqui é pra valer Meu nome é Thaís Esse é meu mano PH Quando estamos juntos Nós voltamos pra quebrar Tô chegando, tô chegando Pra trazer alegria Vem com Pedro e Thaís Aqui é forró todo dia Tô chegando também Pode jogar piscinho Aqui é Pedro e Thaís Esse é meu mano PH Por você eu vou em outro planeta Por você eu atravesso o oceano Na nada Você é minha alegria O que me faz viver Todo dia Você é pra mim Tudo que eu preciso Sem você eu não vivo Eu não vivo Tudo que você pedir Eu vou fazer Tudo que você mandar Eu vou obedecer Eu já virei o seu refém Eu tô apegado Já faz um tempo Que eu tô apaixonado Você virou meu vício Minha razão de tudo Por você eu dou A volta no mundo Você é minha paixão Meu bem querer É o motivo Que me faz viver Por você eu vou Em outro planeta Por você eu atravesso o oceano Na nada Você é minha alegria O que me faz viver Todo dia Por você eu vou Em outro planeta Por você eu atravesso o oceano Na nada Você é minha alegria O que me faz viver Todo dia Pedro e Thaís O novo forró do Brasil Você é pra mim Tudo que eu preciso Sem você eu não vivo Eu não vivo Tudo que você pedir Eu vou fazer Tudo que você mandar Eu vou obedecer Eu já virei o seu refém Eu tô apegado Já faz um tempo Que eu tô apaixonado Você virou meu vício Minha razão de tudo Por você eu dou A volta no mundo Você é minha paixão Meu bem querer É o motivo Que me faz viver Por você eu vou Em outro planeta Por você eu atravesso o oceano Na nada Você é minha alegria O que me faz viver Todo dia Por você eu vou Em outro planeta Por você eu atravesso o oceano Na nada Você é minha alegria O que me faz viver Por você eu vou Em outro planeta Por você eu atravesso o oceano Na nada Você é minha alegria O que me faz viver Todo dia Por você eu vou Em outro planeta Por você eu atravesso o oceano Na nada Você é minha alegria, o que me faz viver Todo dia Todo dia Não devemos tratar bem quem nos trata como opção Antes era amor, agora virou ilusão Não devemos tratar bem quem nos trata como opção Antes era amor, agora virou ilusão Fiz papel de amorzinho, mas você não merecia Mas o mundo girou e olha eu por cima Fiz papel de certinha, mas você não mereceu Agora tá sofrendo e a culpada não sou eu Quando eu passo nessa rua, você tá bebendo no bar Quem mandou ser idiota ficou só a me desnobar Quem mandou fazer isso comigo não me deu valor Não devemos tratar bem quem nos trata como opção Antes era amor, agora virou ilusão Não devemos tratar bem quem nos trata como opção Antes era amor, agora virou ilusão Fiz papel de amorzinho, mas você não merecia Mas o mundo girou, mas o mundo girou E olha eu por cima Fiz papel de amor, mas você não merecia Fiz papel de amor, mas você não merecia Quem mandou fazer isso comigo não me deu valor Fiz papel de amor, mas você não merecia Não devemos tratar bem quem nos trata como opção Antes era amor, agora virou ilusão Não devemos tratar bem quem nos trata como opção Antes era amor, agora virou ilusão Não devemos tratar bem quem nos trata como opção Antes era amor e agora virou ilusão Não devemos tratar bem quem nos trata como opção Antes era amor e agora virou ilusão Meu amor vou te contar, é com você que eu quero estar Cada dia que passa é você que quer amar Também queria te falar, meu sentimento por você É tão grande feito o mar e com você quero ficar Você é minha princesa dos meus contos de fadas És a minha luz nessa estrada apagada Você é o meu príncipe, o meu pedacinho de chão Você é o homem que me dá amor e atenção Eu só tenho a agradecer a mulher da minha vida Eu te amo mais que tudo, meu amor, minha querida Eu só tenho a agradecer ao homem da minha vida Eu te amo mais que tudo, sem você não viveria Você é minha paixão, quero que fique do meu lado Para sempre na minha vida eu vou estar apaixonado Por você eu estou, estou sempre apaixonada És o homem da minha vida e não te troco por nada Pedro Itaís, o novo forró do Brasil Meu amor, vou te contar, é com você que eu quero estar Cada dia que passa é você que quer amar Também queria te falar, meu sentimento por você É tão grande feito o mar e com você quero ficar Você é a minha luz nessa estrada apagada Você é o meu príncipe, meu pedacinho de chão Você é o homem que me dá amor e atenção Eu só tenho a agradecer a mulher da minha vida Eu te amo mais que tudo, meu amor, minha querida Eu só tenho a agradecer ao homem da minha vida Eu te amo mais que tudo, sem você não viveria Você é a minha paixão, quero que fique do meu lado Para sempre na minha vida eu vou estar apaixonada Por você eu estou, estou sempre apaixonada És o homem da minha vida e não te troco por nada Tava namorando, separei Tava casado, divorciei Eu vou passar o resto da vida assim Solteirinho, solteirinho Eu não aguento mais essa vida de casal Eu tô colocando um ponto final Tentei de todo jeito, mas não deu E nem fui eu quem perdeu Se acha que eu tô sofrendo, eu não tô, não Eu tô feliz na vida, sem dor no coração Esse negócio de casal não deu, não vai E nunca dará Tava namorando, separei Tava casado, divorciei Eu vou passar o resto da vida assim Solteirinho, solteirinho Tava namorando, separei Tava casado, divorciei Eu vou passar o resto da vida assim Solteirinho, solteirinho Eu não aguento mais essa vida de casal Eu tô colocando um ponto final Tentei de todo jeito, mas não deu Tentei de todo jeito, mas não deu E nem fui eu quem perdeu Se acha que eu tô sofrendo, eu não tô, não Eu tô feliz na vida, sem dor no coração Esse negócio de casal não deu, não vai E nunca dará Tava namorando, separei Tava casado, divorciei Eu vou passar o resto da vida assim Solteirinho, solteirinho Tava namorando, separei Tava casado, divorciei Eu vou passar o resto da vida assim Solteirinho, solteirinho Tava namorando, separei Tava casado, divorciei Eu vou passar o resto da vida assim Solteirinho, solteirinho Tava namorando, separei Tava casado, divorciei Eu vou passar o resto da vida assim Solteirinho, solteirinho Solteirinho, solteirinho Tem pessoas no mundo que são do bem Mas como existe o bem, também existe o mal Tem pessoas no mundo que são do bem Mas como existe o bem, também existe o mal Tem pessoas que querem ver você sorrir Já tem outras que querem ver você chorar Espero que escolha a primeira opção Porque eu não quero ver você se magoar Acha a pessoa certa pra poder viver Comigo você não vai se arrepender Acha a pessoa certa pra poder viver Comigo você não vai se arrepender Fique com alguém que quer te fazer sorrir Não fique com quem quer te fazer chorar Fique com alguém que quer te fazer sorrir Não fique com alguém que quer te fazer chorar Belinda isso, o novo forró do Brasil Tem pessoas no mundo que são do bem Mas como existe o bem, também existe o mal Tem pessoas no mundo que são do bem Mas como existe o bem, também existe o mal Tem pessoas que querem ver você sorrir Já tem outras que querem ver você chorar Espero que escolha a primeira opção Porque eu não quero ver você se magoar Acha a pessoa certa pra poder viver Comigo você não vai se arrepender Acha a pessoa certa pra poder viver Comigo você não vai se arrepender Fique com alguém que quer te fazer sorrir Não fique com alguém que quer te fazer chorar Fique com alguém que quer te fazer sorrir Não fique com alguém que quer te fazer chorar Fique com alguém que quer te fazer sorrir E não fique com quem quer te fazer chorar Eu tenho uma amiga que é falciã O nome já diz é o quê? Eu tenho uma amiga que é falciã O nome já diz é o quê? Toda vez que eu saio, eu a encontro Pode ser na balada ou em qualquer lugar Quando eu arrumava o boy, ela estragava tudo Pense numa vagabunda Em toda a cidade, você tá falada Você é muito rodada Essa é a traiçoeira, ela é muito traíra Ela é piranha de primeira linha Essa é a traiçoeira, ela é muito traíra Ela é piranha de primeira linha Eu não aguento a minha vida e vai cuidar da sua Descobri que a minha amiga é vagabunda Eu não aguento a minha vida e vai cuidar da sua Eu soube que minha amiga é vagabunda Que não agrada minha vida e vai cuidar da sua Que não agrada minha vida e vai cuidar da sua Que não agrada minha vida e vai cuidar da sua Que não agrada minha vida e vai cuidar da sua Descobre que minha amiga é vagabunda Pedro e Thaís, o novo forró do Brasil Eu tenho uma amiga, Copa Oceane, o nome já diz é o quê? Eu tenho uma amiga, que é falciane, o nome já diz é o quê? Toda vez que eu saio, eu a encontro, pode ser na balada Ou em qualquer lugar, quando eu arrumava um boy, ela estragava tudo Pense numa vagabunda, em toda cidade você tá falada Você é muito rodada, essa é a traiçoeira, ela é muito traíra Ela é piranha de primeira linha Essa é a traiçoeira, ela é muito traíra Ela é piranha de primeira linha Eu não aguento a minha vida e vai cuidar da sua Descobri que minha amiga é vagabunda Eu não aguento a minha vida e vai cuidar da sua Descobri que minha amiga é vagabunda Eu não aguento a minha vida e vai cuidar da sua Todo fim de semana eu ia pra minha fazenda Correi boitão mais gelado, se diverti com as meninas Mas agora mudou, o negócio é diferente Apareceu uma menina que me deixou doente Doente de amor, doente de paixão Só não esqueço de uma coisa, é derrubar o banho no chão Eu sou o vaqueiro desmantelado Mas agora mudou porque eu tô apaixonado Eu sou o vaqueiro, tô apaixonado Mas não esqueço jamais a minha vaquejada Eu sou o vaqueiro desmantelado Mas agora mudou porque eu tô apaixonado Eu sou o vaqueiro, tô apaixonado Mas não esqueço jamais a minha vaquejada Pedro Itaís, o novo forró do Brasil Todo fim de semana eu ia pra minha fazenda Correi boitão mais gelado, se diverti com as meninas Mas agora mudou, o negócio é diferente Apareceu uma menina que me deixou doente Doente de amor, doente de paixão Só não esqueço de uma coisa, é derrubar o banho no chão Eu sou o vaqueiro desmantelado Mas agora mudou porque eu tô apaixonado Eu sou o vaqueiro, tô apaixonado Mas não esqueço jamais a minha vaquejada Eu sou o vaqueiro desmantelado Mas agora mudou porque eu tô apaixonado Eu sou o vaqueiro, tô apaixonado Mas não esqueço jamais a minha vaquejada Não é isso não maestro, a onda agora é vida de solteiro Puxa minha banda Eu mudei em estado civil, agora eu sou o novo solteiro do Brasil Tava namorando, mas sosseguei, e se me apaixonar eu largo outra vez A vida de solteiro é mais emocionante, a vida de casal é mais agoniante Eu escolhi a primeira opção, a vida de solteiro não tem decepção Eu tô na vida de solteiro, eu tô na vida de solteiro Vida melhor que essa não tem no mundo inteiro Eu tô na vida de solteiro, eu tô na vida de solteiro Porque vida de casal só dá é desespero Eu tô na vida de solteiro, eu tô na vida de solteiro Vida melhor que essa não tem no mundo inteiro Eu tô na vida de solteiro, eu tô na vida de solteiro Porque vida de casal só dá é desespero Mudei de estado civil Agora sou a nova solteira do Brasil Tava namorando, mas sosseguei E se me apaixonar eu largo outra vez A vida de solteira é mais emocionante A vida de casal é mais agoniante Eu escolhi a primeira opção A vida de solteiro não tem decepção Eu tô na vida de solteira, eu tô na vida de solteira Vida melhor que essa não tem no mundo inteiro Eu tô na vida de solteira, eu tô na vida de solteira Porque a vida de casal só dá em desespero Eu tô na vida de solteira, eu tô na vida de solteira Vida melhor que essa, não tem no mundo inteiro Tô na vida de solteira, tô na vida de solteira Com dúvida de casal, solta a rede de espero Valeu boi, nas vaquejadas eu sou pião, é mulher na cama E o boi no chão, valeu boi, valeu boi no chão E o meu nome é BH, eu sou vaqueiro campeão Valeu boi, nas vaquejadas eu sou pião, é mulher na cama E o boi no chão, valeu boi, valeu boi no chão Campeão aonde tem vaquejada, pode ver que eu tô no meio com meu caminhão É o caminhão do vaqueiro, ele tem tempo só lá Uma caminhão briga barco, tem muita mulher Em cima do sofá, a mulherada pira nele porque ele é ostentação E o dono dele é BH, o vaqueiro campeão Toda festa que eu vou primeiro lugar garantido E a mulher na que bancada grita, grita Valeu boi, nas vaquejadas eu sou pião, é mulher na cama E o boi no chão, valeu boi, valeu boi no chão E o meu nome é BH, eu sou vaqueiro campeão Pedro Itaís, o novo forró do Brasil Valeu boi, nas vaquejadas eu sou pião, é mulher na cama E o boi no chão, valeu boi, valeu boi no chão O meu nome é BH, eu sou vaqueiro campeão Aonde tem vaquejada, pode ver que eu tô no meio com meu caminhão É o caminhão do vaqueiro, ele tem tempo só lá Uma caminhão briga barco, tem muita mulher Em cima do sofá, a mulherada pira nele porque ele é ostentação O dono dele é BH, o vaqueiro campeão Toda festa que eu vou primeiro lugar garantido E a mulher na que bancada grita, grita Valeu boi, nas vaquejadas eu sou pião, é mulher na cama E o boi no chão, valeu boi, valeu boi no chão E o meu nome é BH, eu sou vaqueiro campeão Valeu boi, nas vaquejadas eu sou pião, é mulher na cama E o boi no chão, valeu boi, valeu boi no chão E o meu nome é BH, eu sou vaqueiro campeão Você agora é a minha vida, agradeço a Deus todos os dias Por ter abençoado o dia a dois, juntando sonhos de nós dois Você é a melodia da minha canção, sem você é quem fico sem chão Na sua mão quero segurar, pra sempre vou te amar Você não tem noção quanto eu te amo E por você atravessou o oceano Porque a distância não atrapalha nada Quando o amor significa tudo Você não tem noção quanto eu te amo E por você atravessou o oceano Porque a distância não atrapalha nada Quando o amor significa tudo Você agora é a minha vida, agradeço a Deus todos os dias Por ter abençoado o dia a dois, juntando sonhos de nós dois Você é a melodia da minha canção, sem você é quem fico sem chão Na sua mão quero segurar, pra sempre vou te amar Você não tem noção quanto eu te amo E por você atravessou o oceano Porque a distância não atrapalha nada Quando o amor significa tudo Você não tem noção quanto eu te amo E por você atravessou o oceano Porque a distância não atrapalha em nada Quando a amor significa tudo Você não tem noção quando eu te amo E por você atravessou o oceano Porque a distância não atrapalha em nada Quando a amor significa tudo Você não tem noção quando eu te amo E por você atravessou o oceano Porque a distância não atrapalha em nada Quando a amor significa tudo Quando o amor significa tudo Foi pra balada e deu PT Ela deu virote até o dia amanhecer Foi pra balada e deu PT Ela deu virote até o dia amanhecer Passou da meia noite ela começou a beber Depois de beber todas ela começou a descer E desce, 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 desce E vai descendo e rebolando Sobe, 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 sobe E vai subindo um empinando E desce, desce, desce E vai descendo e rebolando Sobe, sobe, sobe E vai subindo um empinando E desce, desce, desce E vai descendo e rebolando Sobe, sobe, sobe E vai subindo um empinando E desce, desce, desce E vai descendo e rebolando Sobe, sobe, sobe Foi pra balada e deu PT Ela deu virante até o dia amanhecer Foi pra balada e deu PT Ela deu virante até o dia amanhecer Passou da minha noite, ela começou a beber Depois de beber todas, ela começou a descer Desce, 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 vai descendo e rebolando Sobe, 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 sobe e vai subindo e empinando Desce, 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 vai descendo e rebolando Sobe, 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 sobe e vai subindo e empinando Desce, 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 vai descendo e rebolando Sobe, 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 sobe e vai subindo e empinando Desce, 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 vai descendo e rebolando Sobe, 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 sobe e vai subindo e empinando Música Música